O paraíso ficou muito melhor, foi inaugurado no último final de semana o SPA do Praia Bonita Resort, uma parceria com a esteticista Bânia Rocha. Tudo isso e os novos serviços diferenciados, você confere a partir de agora no Tudo de Bom. Referência em estética aqui no Rio Grande do Norte, Vânia dá mais um passo em, acho que transformar pessoas, né? Porque fazer estética é ajudar na autoestima, é fazer a pessoa mais feliz, não é só reduzir a medida e deixar ela relaxada, né? E agora promovendo um SPA no paraíso, né Vânia? É, pra gente é uma alegria incrível esse momento, aonde era um sonho que está virando realidade. Então trabalhar com essa questão do SPA é uma transformação de vida. Então isso mesmo, o SPA no paraíso vem trazendo isso, a transformação de vidas. Unindo forças, unindo uma equipe multidisciplinar, aonde vai trabalhar a questão da educação emocional, a questão da alimentação, como você, o que você, o que você deve comer, como comer e o que fazer em determinados momentos. Eu que sempre frequentei o Praia Bonita, venho aqui muitas vezes, achava que não era possível ficar ainda melhor, mas vocês se reinventam, né Celso Sérgio? Agora vocês criaram um SPA aqui dentro pra trazer mais um serviço para os clientes de vocês? Sim, é um produto que faltava, faltava em Natal, faltava um centro para que a pessoa possa cuidar do seu corpo, da sua pessoa. Então com uma grande parceria entre Praia Bonita e Vânia Rocha, a gente estudiou uma formula durante a semana, porque tivesse a possibilidade de que o Chacere possa participar desse breve, breve curso mentais, físico, acompanhado com os médicos, com um nutrizionista, porque cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e possa aproveitar, junto com o Praia Bonita, de um momento de descanso, um momento de ficar bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho